Música São 25 anos que ela caminha por este tapete vermelho e destaca empresários, profissionais liberais e pessoas que fazem a diferença no estado do Acre. Eu falo de Rubédina Braga, esta colunista social de peso do nosso estado e que motiva, incentiva e dá mais alegria para quem faz a diferença no estado durante um ano inteiro. Rubédina, 25 anos é uma história grande, cumprida e importante. É dia de muita festa. Com certeza. Em primeiro lugar, Mirla, eu agradeço ao grande Deus, ao grande Criador, por ter nos dado força de chegarmos, por ter incentivado tanto eu como a minha equipe de chegarmos até aqui. E, em segundo lugar, eu quero agradecer a vocês, que são essas graciosidades, que sempre prestigiam os destaques do ano, porque sem a presença de vocês, abrilhantando esta festa, este destaque não teria essa perspectiva, esse sucesso que a gente tem hoje. Graças a vocês. Mas a partir de agora, no Acre S.A. Amazônia S.A. para todo o Brasil, você aproveita e acompanha as entrevistas deste, que é um dos principais prêmios que o estado do Acre oferece através de Rubédina Braga. Destaque 2010, na tela do Acre S.A. Eu sou suspeitíssima para falar, porque eu sou amiga da Regina e a feliz esposa daqui do arquiteto Herbert de Costa. Eles recebem o Prêmio Destaque 2010 porque não só merecem, mas porque fazem um trabalho que pensa num conceito de vida, num conceito onde a humanização dos ambientes é a primícia. Eu começo com você, Regina, que as mulheres vêm em primeiro lugar sempre. O prêmio, ele é um estímulo e é uma demonstração do reconhecimento de um trabalho que não é de agora, né, minha amiga? É de muitos anos. Mas, bom, não é de agora que eu faço arquitetura. Realmente, eu tenho muitos anos de formada, eu me formei em 69, mas o que eu estou fazendo agora é uma coisa nova no Acre, né? O que eu e o Herbert estamos fazendo, não eu estou fazendo, que é trabalhar em parceria, que é uma coisa que é uma visão de futuro, uma visão de para onde o mundo caminha na época da globalização. Então, nós estamos trabalhando em parceria. Isso realmente qualifica muito mais o nosso projeto. São duas cabeças pensantes, duas cabeças que têm como princípio básico na arquitetura. Nós temos um princípio comum, que é, nós costumamos até dizer lá no escritório, que o importante não é a arquitetura, que o importante são as pessoas, porque é dela que a arquitetura nasce. E nós fazemos isso com muito afinco, com muita delicadeza e trocando muito, né? Então, o Herbert agora diz, são duas escolas diferentes. Eu sou de uma escola mais modernista, desde a época do Niemeyer. E o Herbert vem com essa coisa da tecnologia, da novidade, de uma escola, do novo tempo. Arquiteto Herbert Costa. E eu posso falar de dedicação, porque realmente meu marido fica pouco em casa. Herbert, fala um pouquinho desse afinco e de tudo que você, junto com a Regina, tem pensado a respeito de parceria e desses novos projetos. Projetos inovadores, diferentes e muito conceituais. Isso é verdade. Eu acho que em primeiro lugar, eu acho que qualquer profissional, para você ser um bom profissional, você tem que gostar do que faz. E eu acho que a gente não só gosta, como ama o que faz. Então, eu acho que isso reflete no nosso trabalho. É um trabalho que vem coroar essa nossa parceria, que a Regina falou agora, é a nova sede do SEBRAE, que se Deus quiser, daqui a um ano e meio, está aí a olhos para todo mundo observar e se Deus quiser contemplar, que eu acredito que vá agradar ao público. Porque nós trabalhamos em cima disso durante muito tempo, nesse caso específico, durante oito meses, exaustivamente. A nossa participação do escritório, do pessoal do SEBRAE. Mas eu acho que o que a Regina falou com relação à arquitetura, a vivição para as pessoas, talvez seja o ponto forte do nosso trabalho. Eu estou aqui com uma família muito importante para muita gente, não só no estado do Acre, mas também em Rondônia. A Daí eu tomou Barbosa, Leda, Pomer e o Vitor. E agora a gente vai falar de Romanel. Mais de cinco anos, gente, sendo premiados por um trabalho feito com muito esmero e fazendo a diferença na vida de muita gente. Vou começar com as mulheres. Leda, é um prazer falar com você. Seja bem-vinda. Este dia é de muita alegria porque vocês recebem mais uma premiação. Prova do trabalho duro. Com certeza. Leda, o prazer é todo nosso estar aqui novamente, junto com esse pessoal aqui do Acre, que a gente tanto pressa. E nossos clientes, a gente tem muitos amigos aqui também. E aqui mais um ano com a Roberta, agora, trazendo essa alegria, compartilhando essa alegria com os nossos clientes e nossos funcionários também. Mais essa premiação de hoje. É verdade. Eu converso muito com a Daílton sobre o caráter de mudança de vida que a Romanel oferece para várias categorias, vários setores. Porque ele, na verdade, é uma renda extra para muita gente que já tem profissão. Não é isso, Daílton? É verdade. É todo o segmento da sociedade, de profissão também. E também não é só renda extra, não. Tem muitas pessoas que formam seus filhos, compram sua casa, compram seu meio de locomoção, seu carro, certo? Porque, realmente, a Romanel, em nível nacional e internacional, é a primeira do mundo, nesse segmento de joias folhadas, na linha de pratas e na linha de ródigo. E o futuro da Romanel, em toda a região norte, está aqui. É o Vitor. Fala um pouquinho o que que Romanel faz toda a diferença na vida, de quem usa e quem vende. Romanel, na verdade, para mim, hoje, representa a minha vida, meu segmento e para todos, acredito que muitas pessoas do estado do Acre, de Rondônia, também representa muito hoje, como auxílio. É verdade. Romanel, no destaque, 2010, para você no Acre, essa é a Amazônia, essa é a para todo o Brasil, através do AmazonSat. A família da beleza do estado do Acre. Olha a Leila, não fez só filhas bonitas, mas muito competentes. Eu vou falar aqui com a Joyce e com a Dayane. A Moni não está aqui, mas elas representam muito bem FaceClean, FaceClean Beauty Center. Primeiro com a Joyce. A FaceClean já está consolidadíssima com uma clínica de estética, a nova FaceClean, que todo mundo quer, porque se preocupa com a saúde e a beleza da mulher do estado do Acre. Joyce, você está feliz por receber esse prêmio? E muito, né? E muito. Estou muito honrada de ter sido convidada por estar aqui. E agradeço a todos e estou muito feliz mesmo. E a FaceClean Beauty Center também é um sucesso. Por isso, as duas empresas recebem a premiação hoje no destaque 2010. Felicidade para a família inteira, né, Dayane? É, muita felicidade. A gente está aqui comemorando, né? A maioria dos nossos clientes estão aqui participando e para nós é um prazer imenso. E é uma comemoração conjunta, né? É verdade. FaceClean e FaceClean Beauty Center para você hoje no Acre.se Amazonense. O Rafael tinha apenas um ano quando nasceu, para a nossa alegria e felicidade, o Água na Boca. Um restaurante que toda pessoa que já pisou no estado do Acre, todo acreano conhece, já esteve e já degustou algum prato maravilhoso. Antes de falar com o Rafael, eu vou falar com o Zé. Porque o Zé é uma referência de Água na Boca. O atendimento, o carinho, a atenção. Zé, para você receber um prêmio no destaque, não é só uma alegria, mas motiva. Não motiva? Não motiva muito. Eu acho que esse prêmio é uma alegria muito grande para nós. E hoje quem vai receber é o Rafael, que quando a Água na Boca nasceu, ele tinha um aninho, né? E esse prêmio eu dedico a todos os meus clientes maravilhosos que eu tenho. E são muitos. Rafael, olha, você que nasceu no Água na Boca, fala um pouquinho das características de sucesso do restaurante. Bem, o nosso sucesso começou sempre, ao longo do tempo, vencendo. Porque parte do que nós ganhamos, a gente sempre tenta investir e capacitar as pessoas. Então isso é muito importante, porque o resultado final é o cliente. E esse prêmio mostra que esse caminho que estamos trilhando está certo. Então a gente quer continuar assim e agradecer. Então a gente quer continuar assim e agradecer.